Pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo para falar com vocês sobre qual é a melhor TV Box. E também quero te revelar do porquê que não vale mais a pena você acabar comprando uma TV Box convencional ainda em 2024. Eu vou listar aqui alguns motivos da minha resistência de não querer mais utilizar TV Box convencional. Ficou curioso? Quer saber quais são esses motivos? Assista esse vídeo aqui até o final, ok? Prometo um vídeo bem curto e um vídeo bem rápido. Pessoal, o primeiro motivo de eu não querer mais utilizar serviços de TV Box é a praticidade. Quando você utiliza serviços de IPTV, a praticidade é o ponto principal. Porque quando você compra uma TV Box convencional, o que acontece? Você compra lá pelo site e espera, sei lá, uma semana, duas semanas ou até mesmo um mês para essa TV Box chegar na sua casa. Já no IPTV não, você acaba comprando ali pelo site mesmo e no mesmo dia já faz a instalação do serviço de IPTV do aplicativo na sua TV ou no seu celular ou qualquer outro dispositivo, ok? O segundo ponto em relação aos problemas que você acaba sofrendo quando você compra uma TV Box convencional. O principal problema é o seguinte, tem muitas pessoas que compram uma TV Box depois, sei lá, um ano ou até menos tempo do que isso, você começa a dar problema, começa o aparelho a esquentar muito, começa a pifar, começa a travar muitos canais. Já no serviço de IPTV não, pessoal, você não tem esse tipo de problema. Principalmente quando você vai querer, por exemplo, ver algum conteúdo na casa de algum amigo. Você vai ter que pegar o aparelho, levar o aparelho da sua casa até a casa do seu amigo, fazer a instalação. Então fica muito mais complicado. Já no serviço de IPTV não, simplesmente basta você fazer o login no aplicativo e simplesmente você já consegue assistir seus conteúdos na casa de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo e em qualquer dispositivo. E o terceiro ponto é que o futuro do mercado de streaming é o IPTV. Então vai ser muito comum no futuro, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, até menos tempo do que isso, as pessoas não acabarem comprando mais TV Box, pessoal. Porque a praticidade de você ter um serviço de IPTV é muito grande. O aplicativo de IPTV, pessoal, é muito mais simples de você mexer, muito mais fácil. Não tem esse negócio de você, por exemplo, ter que ficar pagando mais caro. E fora que os preços de produtos de IPTV, dos aplicativos de IPTV, são muito mais baratos. Então compensa muito mais você acabar adquirindo ou comprando um serviço de IPTV do que você acabar comprando uma TV Box, ok? Mas, assim, você tem que ficar muito atento sobre qual aplicativo e serviço de IPTV você vai comprar. E é por isso que eu vou te dar aqui uma recomendação de aplicativo que eu utilizo aqui em casa, que é o GoldCast TV. Eu, inclusive, vou estar deixando o GoldCast TV, o site oficial, logo aqui embaixo, só no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo, na descrição desse vídeo também. Bem, o GoldCast TV, ele conta com milhares de conteúdos, filmes, séries, canais abertos, canais fechados, futebol, tudo isso de forma ilimitada e sem você sofrer contrapamentos. E fora que, assim, o preço é muito mais barato do que você pagaria em uma TV Box. Uma TV Box, assim, pessoal, normal, com conteúdos ali, mais de 50 mil conteúdos, etc., você pagaria, sei lá, 500, mil reais. Mas o GoldCast TV você paga menos do que 150 reais para você conseguir ter acesso a muitos conteúdos sem travamento. Então vale muito mais a pena você adquirir um serviço de IPTV, como é o caso do GoldCast TV, do que você pagar por uma TV Box, ter que esperar chegar na sua casa, ter que instalar a sua TV Box. Então se torna muito mais complicado. Então o futuro é o serviço de IPTV, o futuro são os aplicativos de IPTV, porque é muito mais simples, muito mais prático e dificilmente dá problema. E se der problema, você tem um suporte que é muito simples de resolver, basta montar uma mensagem e pronto, ok? Então, basicamente, isso aqui for o vídeo, eu acho que não vale mais a pena você acabar comprando, gastando dinheiro com TV Box, sendo bem sincero com vocês. E você pode utilizar o serviço de IPTV como uma espécie de TV Box digital, que é o que eu faço. Então, para qualquer lugar que eu vou, para a casa de algum amigo, de alguma namorada, eu sempre levo um aplicativo, instalo na TV e pronto, pessoal. É muito simples e muito fácil. Você pode fazer do aplicativo uma espécie de TV Box digital, que é muito mais simples e muito mais fácil. Eu espero que esse vídeo que eu tenho te dado, ok? A melhor TV Box, na minha opinião, é um serviço digital, que é o Goldcast TV. Como eu disse anteriormente, o site vai estar logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo, na descrição desse vídeo também, ok? Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo o comentário que eu vou estar te respondendo no mais rápido possível. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.